Deu por favor, esse aqui no celular? Essa bosta aqui! Galera, é o seguinte, eu tive uma ideia sensacional e agora o bicho vai pegar. Por quê, gente? Hoje eu vou trollar o meu pai e a minha mãe. De uma vez, vou trollar os dois mesmo e não tô nem aí porque o negócio vai ser doido. Eu vou chegar pros dois, eu vou falar assim que uma amiga minha revelou que viu o meu pai ficando com outra mulher, gente. E aí, o que vai acontecer? Não sei não se eu vou ter que interromper essa gravação, né? Porque se o bicho começar a pegar assim, começar a ficar feio o negócio, eu vou ter que falar que é trollagem. Mas vamos torcer pra isso não acontecer, né? O meu pai não fez isso e a minha mãe vai achar que ele fez isso. Ou seja, vai dar treta, gente. Vai ficar pesado o negócio, vai pegar fogo. Então, gente, os meus pais estão fazendo o negócio deles lá na sala, na cozinha. E eu vou chamar eles e eu vou contar tudo isso, beleza? Vamos ver no que vai dar. Então deixa um muito like nesse vídeo, se inscreve com o canal também, ativa o sininho pra receber as notificações e vamos logo pra trollagem. Gente, agora eu vou chamar o meu pai e a minha mãe. Eu tô nervosa. Papai! Oi? Chama a mamãe aqui e vem também. Ah, deixa eu chamar. O que é que foi? Cadê o papai? Olha aí. Ele que me chamou, falou que você tava chamando. Chama ele. É pra ele vir também. Vem. O que é que foi? Chama, vai. Mó, é pra você vir também. O que é que você quer? O que é que foi, Beatriz? Senta aqui, papai. O que foi? Olha, eu vou ser bem direta. Eu não vou ficar enrolando. Eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou assim que viu o senhor ficando com uma mulher. Eu? Tá louca? Quem que falou isso daí? Acha? Não, eu não vou falar o nome dela porque aí o senhor vai ficar bravo com ela. Acha? Não. Ah, olha que idiota. O que foi isso? Ontem. Ontem. Ontem, que horas? Mentira. Acha? Que horas? De tarde, quase de noite. Não, olha. Nada a ver. Ai, qual que é a sua explicação? Uma explicação do que, filha? Ontem você foi pra academia. Ah, Dani. Foi pra academia? Quem que falou isso aí? Foi não, né? Você falou que ia pra academia. Eu não vou falar quem é. Eu não vou falar quem é. Tenho certeza que sou eu? Papai, eu pergunto. Meu, eu juro, eu não fiz nada. Ela deu certeza? Nada. Ela falou que viu? Ela deu certeza? Viu. É, menina que não tem o que fazer. Que não tem o que fazer, não. Pera aí, porque eu vou resolver esse negócio aqui. Então vai lá e fala com a menina, então, filha. Eu não vou falar. Eu quero ver a foto, então. Eu quero ver a foto, então. Você vai acreditar num menino idiota? Papai, eu não vou acreditar. Calma aí, Beatriz. Eu não vou acreditar em ninguém. Eu quero saber qual sua explicação e eu vou tirar a explicação com a menina também. Quem tem que explicar é a menina, filha. Então, eu vou tirar a explicação com ela, mas ou você se resolve. Eu resolvo o quê? Ou você explica direitinho. Eu não sei o que resolver. Você tem alguma coisa pra falar? Não tenho nada pra falar. Quem que é essa menina? Eu pedi a foto pra ela. Liga pra casa dela, Beatriz. Ela vai mandar. Essa menina aí é idiota. Ela é mentira dela. Como que a menina pega o telefone e liga pra ela, liga pra ela pra inventar um negócio desse? Pergunta pra menina. Pra inventar um negócio desse? Pergunta pra menina. Pergunta pra menina. Gente, não. Pergunta pra menina. Pergunta pra menina, Beatriz. Aí, tá vendo? Olha só a merda que ele tá fazendo. Não tá de socavo assim. Não fica brigando assim, não. Por favor. Não, brigando aqui, Beatriz. Você chega e fala isso. Calma. Você chega e fala isso. É só se resolver com a merda. Eu vou conversar com a menina. Até eu saber essa é a verdade. Viu que ela falou que tem foto? Mostra a foto. Você pediu a foto? Mostra a foto. E ela já falou? Tá sem bateria. Coloca pra carregar. Coloca pra carregar e manda. Manda a foto aqui agora. Eu quero ver. A menina tá louca. Viu eu. Como que viu eu? Ela viu o cão. Ela não viu eu, filha. Oxe, tô falando pra você, Dani. Eu tô falando pra você. Marquinho, como que uma menina pega o telefone e liga? Sei lá, liga ou manda mensagem? Sei lá, eu quê? Não quero saber. Não quero saber. Vai lá na casa dela. Pega a Bethesda agora. Vai lá na casa dela e pergunta. Pronto. Já vai ver. Não sou eu. Porque realmente ela não tem nada a ver com a história. A gente não tem certeza absoluta que a gente vai ficar brigando assim. Tá. Não tem nada a ver com a história, não. Não, não é não. Ela liga e isso aqui vai destrói um casamento. Destrói um casamento, um negócio desse. Não, eu quero saber. Eu também quero saber. Eu também quero saber. Eu quero saber de você. Eu quero saber de você. Você vai saber o quê de mim, filha? Saber se é verdade isso ou não. Eu tô falando pra você que não é. Não, mas você vai falar pra você que não é. Vai lá e vê a foto. Vai lá. Dá o seu telefone, Marcos. Ué, meu telefone tá aqui, ué. Dá o meu telefone. Por que você quer meu telefone? Porque eu quero... Por que você não quer... Por que você não quer dar o meu telefone? Por que você tá desconfiando de mim? Por que você não quer? Por que você tá desconfiando de mim? Você acha que eu fiz alguma coisa? Por que o telefone não tá descravando? Ué, porque tá com senha. Eu sei que teve senha. Teve senha, mas eu sabia a senha. Por que não tá com senha? Digita aí, ué. Você não sabe a senha? Digita. Eu sei a senha, mas não tá funcionando. Mas era o seu. Digita aí. Você não sabe? Você tá desconfiando de mim agora? Tá desconfiando de mim? Eu tô desconfiando. Eu tô desconfiando. Liga ela pra essa menina lá. Eu tô desconfiando e eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu também quero saber. Eu também quero saber. Marcos, eu soco esse telefone. Eu soco esse telefone. Eu quero saber. Eu sou mais interessado agora que eu quero saber quem é essa menina aí. E eu vou conversar com os pais dela também. Gente, eu tô triste. Não fica brincando assim. Pera, só um pouquinho só. Você vai falar quem é essa menina, porque eu vou conversar com os pais dela. Eu vou falar assim, ó. Sua filha falou isso, isso e isso e deu a maior merda lá em casa lá. Agora, eu quero saber isso aí. Tá, mas onde o senhor tava ontem? Eu fui pra academia. A noite eu só fui pra academia. O senhor falou o mesmo horário que você foi pra academia. Ué, de repente me viu na academia. De repente me viu na academia. Qual a sua explicação? De repente me viu na academia. Ué, aonde você me viu? Na academia. Você só foi pra academia. Papai, se o senhor fez isso, então para. Não, não é para. Não é para. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Cadê? Tem alguma coisa aqui nesse celular? Não tem nada. Deu alguma coisa aqui nesse celular? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Aí, ó. Tá vendo só? Tá vendo só? Pode ligar pra essa menina. Pode ligar pra essa menina. O que foi, Beatriz? Você tá dando risada? A senhora quebrou o celular do papai. E agora? A senhora quebrou o celular do papai. A Beatriz tá de brincadeira comigo, meu. Você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem, Marquinho? Nossa, não quebrou? Você tá de sacanagem? Eu não fiz nada, meu. Eu não fiz nada. Marquinho, ela tá dando risada. Não quebrou, não. Não quebrou, não. Eu não tô trolando ninguém. Eu não tô trolando ninguém. Eu tô trolando. Não quebrou o celular, não. Só saiu pra fora o chip, essas coisas. Mas não quebrou, não. Ficou inteiro, hein? Nossa, você me regaça aqui, meu. Gente, fala assim. Desculpa, desculpa, papai. Desculpa, sério. Meu, olha só. Quase eu apanho agora, meu. Você viu? Você viu? Quase eu apanho. Eu soltei o telefone pra não te socar tua cara. Mas nem quebrou. Graças a Deus não quebrou. Mas eu vou dar um novo pro senhor. Beatriz do céu. Isso é brincadeira que se faça? Isso é brincadeira que se faça? Olha aqui. Ó, eu vou chocar você. Não, ainda... Nossa. Eu fiquei com a dó dele. Eu fiquei com a carinha dele assim. Ai, mas eu não fiz nada. Eu fiquei com a dó, gente. Desculpa, papai. Meu Deus do céu. Desculpa. Aqui a câmera, aqui, ó. Olha isso. Olha aqui a câmera, aqui, ó. Meu Deus do céu. Fala, vai pro vídeo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Quebrou meu celular, ó. Quebrou meu celular. Não, a gente sabe o que eu fiquei mais ainda bravo? Porque eu fui pra academia. Eu fui pra academia à noite. Olha só. Aí, como que eu vou... E aí, você aproveitou isso, né, Beatriz? Aproveitei. Você é bem das espertinhas, hein? Olha só, Dani. Como você tá com o meu celular no chão? Oi, eu sou. Taco, mas se fosse... Ué? Não é pra desconfiar? Não é pra desconfiar? Não tá ligando o telefone mais, ó. Não tá ligando. E agora? Não, mas eu vou dar um novo pro senhor, tá? Ah, agora o quê? Eu vou dar um bem melhor do quê? Não tá ligando, ó. Não tá ligando o telefone, ó. Não, isso é pra você ficar esperto. E isso é pra ficar esperto. Que se fizer alguma coisa, da próxima vez eu soco a tua cara. Eu vou dar um celular novo e melhor pro senhor. Olha só, agora que eu quebrou meu telefone, você vai me dar um telefone novo. Hoje eu tô falando no shopping, você vai comprar um telefone novo pra mim. Porque além de quebrar meu telefone, quase eu apanho ainda. Isso daí é pra aprender. Pra aprender, porque daí, a próxima vez, se fizer alguma coisa, eu não soco o telefone não. Eu soco a tua cara. Nossa, gente. Ela tá agressiva, viu? Não, gente, eu fiquei brava. Nossa, eu tô tremendo aqui agora, faz a polha da mulher. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa muito like. Celular do meu pai quebrou, hein? Merece o seu like. Sério mesmo. Olha, Lília. Não liga. Se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Deu pra pôr esse meu celular? Aí. Essa bosta aqui! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti